Olá amigos, me chamo Matheus, sou da cidade de Vitória da Conquista, interior do estado da Bahia. Sou graduado em engenharia florestal e tenho pós-graduação em geotecnologias. E atualmente eu trabalho com regularização ambiental e também com regularização fundiária. Quando eu comecei a prestar os primeiros serviços de regularização fundiária, eu percebi a necessidade de me aprofundar um pouco mais na topografia, uma vez que eu não tive uma base muito boa na graduação. E pesquisando alguns materiais, alguns cursos na internet, eu encontrei o curso de topografia cadastral do professor Adenilson Giovannini. E confesso que de início eu fiquei um pouco resistente, um pouco receioso em adquirir o curso, mas olhando os depoimentos dos alunos e o histórico do professor Adenilson, eu resolvi arriscar e adquirir o curso. E o que eu posso passar para vocês de experiência é que atendeu 100% as minhas expectativas, as aulas são muito bem organizadas e muito bem detalhadas. O professor Adenilson tem uma didática excelente. E o professor Adenilson,